Que satisfação, hoje pra mim é alegria. Ano passado eu estava aqui nessa imensa situação, não fui campeão, mas esse ano o meu time foi campeão azulão, porque eu continuei sendo o meu time. E é só alegria, irmão, só alegria. O meu goleirão aqui, estou esperando ele terminar a entrevista aí pra poder abraçar ele. Olha pra ali que coisa linda. Então assim, eu, no ano passado, eu mesmo com a idade avançada, 48 anos de idade, cheguei na final do campeonato. Muitos não acreditavam, está velho isso aqui, mas eu cheguei na final do campeonato. E esse ano eu não quis jogar, porque esse Rinaldo e Neto, são meus amigos e irmãos, me chamaram pra ser o goleiro, e o Neto disse que não dá pra mim. Aí botou o rapaz aqui, ele deu conta do recado. E o azulão é campeão, eu também sou campeão, estou aqui emocionado, chorando até. Obrigado, viu? O Bria e o time da direção do campeonato, Alvinho, que é um cara muito responsável, ele que fez o campeonato e fez tudo certinho, então não tinha como dar errado. Graças a Deus, tudo no final deu certo e aí terminou disso aí. Graças a Deus, azulão é campeão. Azulão é campeão. Mais um título, né, Patrick? É, graças a Deus, foi sofrido, né? Se não fosse sofrido, corrido, guerreado, não seria, não iria acontecer esse título do azulão, né? É, foi, tinha que ser assim porque teve muitos contravenços, né? Mas o gosto da vitória no final é maravilhoso. Ô, Patrick, o destaque aqui no destaque é a torcida, né? A gente viu durante o campeonato a presença da torcida, que é muito importante de apoiar o esporte. É essencial, né? O acompanhamento da torcida aí, os torcedores, que são essenciais aí pra dar esse calor, né? Pra dar esse vigor, essa vontade que a gente coloca em campo. A gente dedica sempre pra quem tá lá no torcida, que se despede de suas casas pra estarem aqui, presentes. E esse título é pra eles, que acreditam, sempre acreditou na gente, cada atleta. E o esforço é essencial, por causa deles. Aí, eu quero mandar um abraço pra Dedê. E aí, Dedê, Juninho? Vamos ouvir aqui o goleiro do azulão nesse momento. E a gente pode realmente ver que nós temos aqui um goleiro de ponta, goleiro de time grande. Você é goleiro de time grande. Você não se intimida diante das dificuldades. Você não é alto, mas voa na bola que nem um gato. Obrigado, obrigado, obrigado por os elogios. Obrigado. Só tenho a agradecer, né? Primeiramente, adeus a vocês todos aí. Obrigado mesmo por essa confiança toda de vim aí. Aquela última bola. Bola foi no ângulo e você foi buscar. E eu cantei. Olha, é um gato! Pega, Raimundo! É isso aí. Eu vi a bola, amei a barreira e Mirinho é um grande batedor. Eu já sabia já, tava ligado nele. E ele botou pro sonho da barreira. Eu fui lá, feliz lá. Deus me deu essa força de eu ir lá e pegar lá. Eu sabia que aquilo ali não foi à toa. Ali foi Deus. Isso é coisa de Deus. Cheguei lá e fui ser feliz. Lá peguei aquela bola. Eu já sabia que o nosso presente já tava vindo ali. Se hoje tivesse que dar um carro de prêmio, como o melhor jogador pra dar um carro zero quilômetro, ele dava o goleiro. Dava pra você o carro zero quilômetro, porque você foi o diferencial. Parabéns, campeão do Campeonato Municipal de São Felipe, edição 2023. Vai levar a taça de campeão, Raimundo! Obrigado. Daqui a pouco eu vou chegar naquela taça ali. É o meu maior prazer de suspender ali. Fico feliz demais de ser campeão no time do azul aqui. Obrigado por tudo isso. Eu tenho que agradecer.